A população Rihunsanulo-Resinhat e a suco-samalari-laga, maioria será o que acessa, bá-bemos. A população Rihunsanulo-Resinhat, Resin, Rúsi, Aldeia, Samalari, Sáua, Aiteisi, Uerumata, Sorugua, Boalari, Desagua, Nolaulai, suco-samalari, posto administrativo-laga, la-acesso-bemos, o suficiente. Presidente suco-samalari-laga, Cristóvão da Costa, Joana Teresa Pereira, uso técnico-bemos, o de canaliza-bemos a comunidade. A kurto町, Resin, Au-Fem blood, Resin, 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 Armeida, Edição, Resin, R scorager, Sáua, Aiteisi. A comunidade não vai ter acesso ao dia. Chefe Suku Samalari, Luís Clementino Xavier Dehan, comunidade não vai ter acesso ao dia 1, mas não vai ter o suficiente. A autoridade Suku Mós vai ter uma proposta para parte competente onde canaliza o dia 1, mas não vai ter acesso ao dia 1. O BEMOS é um canaliza de fatos em rua e daí é 2015, PNDES. E foi no ano de 2020, o canaliza está no PNDES. Mas a distância vai mudar de barulho, porque baseado no negociamento, todo o negociamento não vai ter acesso ao dia 1, mas 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 não vai ter acesso ao dia 1. Depende de pedido de никогда, se não vai ter acesso ao dia 1, se não vai ter acesso ao dia 1, eu vou ter acesso ao dia 1, mas não vai ter acesso ao dia 1. BEMOS não vai ter acesso ao dia 1, mas não vai ter acesso ao dia 1, mas não vai ter acesso ao dia 1. Em Sida, Pedro de Almeida, RT-Teli. Tchau.